Bom pessoal, devido àquela polêmica do dia da votação do impeachment que o Jair Bolsonaro homenageou o brilhante Ustra, eu vim fazer esse vídeo aqui para tentar rapidamente explicar quem foi ele e por que o Bolsonaro homenageou ele. Todo mundo está dizendo que o Bolsonaro é um ditador que homenageia torturadores, então vamos ver bem rapidinho aqui quem realmente é o Ustra, tá? Primeiramente vamos ver quem é ele. Então vamos lá. Carlos Alberto Brilhante Ustra foi um coronel do Exército Brasileiro, ex-chefe do DOI-CODE do 2º Exército, um dos órgãos atuantes na repressão política durante o período do regime militar. Também era conhecido pelo codinome de Dr. Tibiri Sá. Em 2008, Ustra tornou-se o primeiro militar a ser reconhecido pela justiça como torturador durante a ditadura, embora reformado, continuou politicamente ativo nos clubes militares, na defesa da ditadura militar e nas críticas anticomunistas. Morreu aos 83 anos, em 15 de outubro de 2015, em razão de uma pneumonia, vítima de falência múltipla de órgãos após algumas semanas de internação hospitalar. Sua morte foi lamentada por algumas pessoas entrevistadas na imprensa como uma consagração da impunidade aos responsáveis pelos assassinatos e torturas cometidas pela ditadura militar no Brasil, embora as acusações a ele impostas não se tenham confirmado. Então ele era um coronel do Exército que lutou contra os comunistas e foi acusado de ser torturador e tudo mais. Beleza. Aí vamos ver quem foi o Carlos Marighella, que é o cara que a esquerda idolatra, pessoas como Jean Wyllys, pessoas como Dilma e etc idolatram. Então vamos lá. Por que eu estou mostrando o Marighella? Porque de um lado estaria o Ustra e do outro o Marighella, tá? Um vezes um, tá? Então vamos lá. Marighella foi militante do Partido Comunista Brasileiro, fundador da Ação Libertadora Nacional, a ELN, e um dos principais organizadores da luta armada contra o regime militar. Morreu assassinado em 1969 em São Paulo por agentes da Ordem Política e Social, DOPS. E o que foi a Ação Libertária ali? A Ação Libertadora Nacional, ela foi uma organização política de ideologia socialista que participou da luta armada contra a ditadura no Brasil. E pela implantação, esse é o detalhe importante, e pela implantação de um regime socialista no país. Então de um lado a gente tinha o exército, né, representado pelo Ustra, e do outro a gente tem o Marighella, representado por esse vagabundo que queria impor o socialismo no Brasil. Então aí a gente já dá pra ter uma ideia de por que que o Ustra combatia o que o Marighella criava. Aí um detalhe interessante é o seguinte, eu fui lá no site do Genuíno, que ele tem um blog, o José Genuíno, aquele do... Não, mentira, desculpa, do José Dirceu. E ali explica um pouquinho sobre o Ustra, tá, e fala o seguinte. O que que fala sobre o Ustra? Ali no início explica o que que ele era, onde ele trabalhou e tal, e ele fala o seguinte. No período em que esteve à frente do Doikod, do segundo exército, ocorreram ao menos 45 mortes e desaparecimentos forçados por ação de agentes dessa unidade militar, ou seja, da unidade onde o Ustra trabalhava, não diretamente por ele. Aí ali abaixo tem o seguinte, teve participação direta em casos de prisão, detenção legal, tortura, execução, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver. Aí ali embaixo eu cito as vítimas que são relacionadas diretamente ao Ustra, tá. Aí o que que eu fiz? Eu peguei aleatoriamente ali, três, quatro, cinco nomes, tá, aleatoriamente, joguei no Google e fui pesquisar quem eram essas pessoas, que o Ustra dizem ali que torturou e matou aquelas pessoas. Então vamos lá, eu peguei aleatoriamente as pessoas. José Idésio Brianese, líder do movimento estudantil do Paraná e militante da Ação Libertadora Nacional. Supõe que tenha sido morto em confronto com agentes da ditadura militar. Então esse aí já era ligado diretamente à ELN, como todos, tá. Vocês vão ver que todos praticamente são ligados ao que? Ao grupo terrorista, vamos dizer assim, do Marighella. José Maria Ferreira Araújo, militante nordestino da vanguarda popular revolucionária durante a época da ditadura no Brasil. Durante alguns anos José Maria foi a Cuba como militante do movimento nacionalista revolucionário, onde obteve um treinamento com os guerrilheiros cubanos. Então esse aí foi diretamente para Cuba para receber treinamento. Ailton Adaberto Mortati, estudante universitário, foi expulso do exército, onde culpava o cargo de segundo tenente. A expulsão aconteceu graças à sua atuação como guerrilheiro, militante do movimento Libertação Popular e a sua participação na luta armada contra a ditadura militar. Ficou conhecido por supostamente chefiar o sequestro de um avião Boeing 707 da companhia aérea Varig no ano de 69, desviando seu destino original do Chile para onde? Para Cuba, com 101 passageiros. Então esse aí, além de ser guerrilheiro e de lutar armado contra os militares, ele sequestrava aviões também. Edgardo Aquino Duarte, devido ao episódio da Revolta dos Marinheiros, ele foi obrigado a se exilar no México, viajou posteriormente para onde? Para Cuba. E retornou ao Brasil em 1968, vivendo clandestinamente com o nome falso de Ivar Marques Lemos, em São Paulo, onde trabalhou como corretor da Bolsa de Valores. Ali diz que foi torturado e preso em uma cela individual isolada, mas esteve em contato com outros políticos, como José Genuíno. E o último aleatório que eu peguei, Luiz José da Cunha, político e guerrilheiro brasileiro, um dos líderes da ação libertadora nacional, foi a Moscou participar de um curso de política e teoria marxista. Em 69, participou de um treinamento de guerrilha em Cuba. Então aí a gente vê um padrão, e dá para a gente entender bem, resumidamente, como foi a história da ditadura militar. Os comunistas queriam implantar uma ditadura socialista, um regime socialista comunista. Os militares contra-atacaram, tomaram o poder, e muitos desses vagabundos foram presos, se foram torturados, foram torturados porque deviam ser torturados, e se foram mortos, graças a Deus. Porque se essa gente estivesse viva até hoje, eu não sei em que país que nós estaríamos, mas eu tenho quase certeza que nós estaríamos em algo parecido com Cuba. No mínimo. Se não, pior. E eu só sinto muito pelo brilhante Ustra não ter matado mais desses vagabundos. Bandidos, comunistas, que matam milhões de pessoas, sequestram aviões e etc. Cara, tem que ser, no mínimo, presos e, se possível, mortos. Simplesmente isso. Então, estou explicando aqui a história do brilhante Ustra, que foi um caçador de comunistas, graças a Deus, infelizmente ele morreu. E o Jair Bolsonaro, por que ele homenageou eles? Ele, agora vocês podem entender, ele era um caçador de comunistas. Não tem muito o que explicar. E hoje em dia fica aquele papo do politicamente correto, né? Assim como veio hoje um otário comentar aqui no canal, no vídeo do G. Willis, que eu estava incitando o ódio e tal. Essas pessoas acham realmente que a gente tem que combater o mal com flores, né? Com livrinhos bonitos, histórias em quadrinhos, etc. Meu amigo, deixa eu contar uma coisa, a vida é outra, tá entendendo? Esses vagabundos deveriam, na situação que a gente está, essa gente já deveria ter sido retirada lá das posições em que eles estão e sido os mínimos presos, tá? E graças ao regime militar, é que hoje nós não estamos num estágio pior do comunismo e do socialismo que o PT e a esquerda brasileira quis implantar aqui no Brasil, graças a eles. Porque se eles não tivessem intervido naquela época, em 1964 até 1980 e poucos ali, em que situação será que nós estaríamos? Eu não faço a mínima ideia. Então é isso aí, eu quis mostrar pra vocês quem realmente foi o Ustra, o que ele combateu, e eu bato palmas pra ele e eu homenageio ele também com esse vídeo. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? Vem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? O movimento Libertação Popular e a sua participação na luta armada contra a ditadura militar. Ficou conhecido por supostamente chefiar o sequestro de um avião Boeing 707 da companhia aérea Varig no ano de 69, desviando seu destino original do Chile para onde? Para Cuba, com 101 passageiros. Então esse aí, além de ser guerrilheiro e de lutar armado contra os militares, ele sequestrava aviões também. Edgar de Aquino Duarte. Devido ao episódio da Revolta dos Marinheiros, ele foi obrigado a se exilar no México. Viajou posteriormente para onde? Para Cuba. E retornou ao Brasil em 1968, vivendo clandestinamente com o nome falso de Ivar Marques Lemos, em São Paulo, onde trabalhou como corretor da Bolsa de Valores. Ali diz que foi torturado e preso em uma cela individual isolada, mas esteve em contato com outros políticos, como José Genuíno. E o último aleatório que eu peguei, Luiz José da Cunha, político e guerrilheiro brasileiro, um dos líderes da ação libertadora nacional, foi a Moscou participar de um curso de política e teoria marxista. Em 69, participou de um treinamento de guerrilha em Tante e pela implantação de um regime socialista no país. Então de um lado a gente tinha o exército, representado pelo Ustra, e do outro a gente tem o Marighella, representado por esse vagabundo que queria impor o socialismo no Brasil. Então aí a gente já dá para ter uma ideia de por que o Ustra combatia o que o Marighella criava. Aí um detalhe interessante é o seguinte, eu fui lá no site do Genuíno, que ele tem um blog, o José Genuíno, aquele do... Não, mentira, desculpa, do José Dirceu, e ali explica um pouquinho sobre o Ustra, tá? E fala o seguinte, o que que fala sobre o Ustra? Ali no início explica o que que ele era, onde ele trabalhou e tal, e ele fala o seguinte, no período em que esteve à frente do Doikod, do segundo exército, ocorreram ao menos 45 mortes e desaparecimentos forçados por ação de agentes dessa unidade militar, ou seja, da unidade onde o Ustra trabalhava, não diretamente por ele. Aí ali abaixo tem o seguinte, teve participação direta em casos de prisão, detenção legal, tortura, execução, desaparecimento forçado e ocultação de cadáver. Aí ali embaixo cita as vítimas que são relacionadas diretamente ao Ustra, tá? Hospitalar. Sua morte foi lamentada por algumas pessoas entrevistadas na imprensa como uma consagração da impunidade aos responsáveis pelos assassinatos e torturas cometidas pela ditadura militar no Brasil. Embora as acusações a ele impostas não se tenham confirmado. Então ele era um coronel do exército que lutou contra os comunistas e foi acusado de ser torturador e tudo mais. Beleza. Aí vamos ver quem foi o Carlos Marighella, tá? Que é o cara que a esquerda idolatra, pessoas como Jean Wyllys, pessoas como Dilma e etc idolatra. Então vamos lá. Por que que eu tô mostrando Marighella? Porque de um lado estaria o Ustra e do outro Marighella, tá? É um vezes um, tá? Então vamos lá. Marighella foi militante do Partido Comunista Brasileiro, fundador da Ação Libertadora Nacional, a ELN, e um dos principais organizadores da luta armada contra o regime militar. Morreu assassinado em 1969 em São Paulo por agentes da Ordem Política e Social, DOPS. E o que que foi ação libertária ali? A Ação Libertadora Nacional, ela foi uma organização política de ideologia socialista que participou da luta armada contra a ditadura no Brasil. E pela implantação, esse é o detalhe importante. Bom, pessoal, devido àquela polêmica do dia da votação do impeachment que o Jair Bolsonaro homenageou o Brilhante Ustra, eu vim fazer esse vídeo aqui para tentar rapidamente explicar quem foi ele e por que que o Bolsonaro homenageou ele, né? Todo mundo está dizendo que o Bolsonaro é um ditador que homenageia torturadores, então vamos ver bem rapidinho aqui quem realmente é o Ustra, tá? Primeiramente, vamos ver quem é ele. Então vamos lá. Carlos Alberto Brilhante Ustra foi um coronel do exército brasileiro, ex-chefe do DOICOD do segundo exército, um dos órgãos atuantes na repressão política durante o período do regime militar. Também era conhecido pelo codinome de Dr. Tibiri Sá. Em 2008, Ustra tornou-se o primeiro militar a ser reconhecido pela justiça como torturador durante a ditadura. Embora reformado, continuou politicamente ativo nos clubes militares, na defesa da ditadura militar e nas críticas anticomunistas. Morreu aos 83 anos em 15 de outubro de 2015 em razão de uma penomania. Vítima de falência múltipla de órgãos após algumas semanas de internação. Aí o que eu fiz? Eu peguei aleatoriamente ali três, quatro, cinco nomes aleatoriamente e joguei no Google e fui pesquisar quem eram essas pessoas que o Ustra dizem ali que torturou e matou aquelas pessoas. Então vamos lá, eu peguei aleatoriamente as pessoas. José Idésio Brianese, líder do movimento estudantil do Paraná e militante da Ação Libertadora Nacional. Supõe que tenha sido morto em confronto com agentes da ditadura militar. Então esse aí já era ligado diretamente à ELN como todos, tá? Vocês vão ver que todos praticamente são ligados ao grupo terrorista, vamos dizer assim, do Marighella. José Maria Ferreira Araújo, militante nordestino da vanguarda popular revolucionária durante a época da ditadura no Brasil. Durante alguns anos José Maria foi à Cuba como militante do movimento nacionalista revolucionário, onde obteve um treinamento com os guerrilheiros cubanos. Então esse aí foi diretamente para Cuba para receber treinamento. Ailton Adaberto Mortati estudante universitário foi expulso do exército onde culpava o cargo de segundo tenente. A expulsão aconteceu graças a sua atuação como guerrilheiro militante do do exército